Música Vamos ver se já dá pra contar alguma coisa? Vamos ver Aqui, chopa Será que é outro? Não, eu tô sim Nossa, cara Quatro, três Anel de coração? Cara, eu tenho vontade Vamos ver, gente Raio elétrico Segue o botão de travar a vida Claro que eu vou pegar esse aqui do coração Mas se bem que eu vou ter que tirar o Smurf Ah, vou comprar Foda-se Comprei Eu vou comprar esse aqui quebrado também Que eu não sei o que que faz Eu vou comprar esse aqui Cara, eu vou no banheiro, rapidão Posso jogar no seu... Não dá pra jogar sozinho? É Melhor não Cara, então é isso aí Voltei, mano E aí? Deixa eu ver o que tem de ter nessas nas interwebs, rapidão Molezinha? Molezinha, molezinha Deixa eu ver o que? O que tem de interessante nas interwebs Por quê? Ah, quero ver Como assim o que tem de interessante nas interwebs? O que quer dizer com isso? Eu já vi o Twitter, mas tá bom No meio da live, cara Deixa eu equipar primeiro Pera Boots Equipa o negócio que você pegou Vai equipar não? Ah, é verdade Esqueci Esse eu peguei, né? Anel de coração Relíquia quebrada Uma decoração simples Pior que a gente derrotou o boss Quando o teleguiado Não duvida dele Não duvide dele Eu acho o que essa relíquia quebrada faz Na verdade eu não prestei muita atenção em Que isso? Uma cacazinha Bu, assustei você Não tem nada que eu adore Mais do que curtir uma fogueira Com uma boa história de fantasma Ouvi falar que tem uma moçóina Fantasmagórica Descendo a bolacha Em uns encranqueiros aqui E decidi que ia registrar Todos os feitos dela Eu adoraria contar pra vocês A história dos vilões vegetais vencidos Legal, legal Ah, e vamos pra outro? Vamos, Caco Maria Muniz Sertão do cangaço Que legal Posso voltar a falar bem nesse jogo Porque a gente conseguiu passar o boss Não é melhor eu ir de Miss Callis agora? Tem certeza? Você falou que eu não tava gostando Não, não é que eu não tava gostando Só naquele É que tu já tá muito tempo de Miss Callis Deixa eu ir O que eu ia pegar aqui? Smoke Bomb Vamos Tu pegou um tiro novo? Deixa eu mudar isso aqui Por causa que o da Miss Callis é diferente É Vamos lá Aquele do absorveu o dano Até que foi interessante Se eu não tivesse usado aquilo Já era Vamos ver quem que é A Maria Munita Ah, é de Abinzinho Legal Nem vou poder testar Tudo bem Ah, é a vaquinha Legal Caralho, muita coisa Ai, ai, ai Você vai ser um daqueles bosses Não vai? Vai Eu pensei que ia ser um Cacto Que a gente ia enfrentar Por causa dele Eu também Pior que é bem a cara Do Cuphead Tem É uma vaca Tá bom Nossa, os dois ao mesmo tempo Vocês caíram que nem Bebum Antes da briga passar longe Do Saloon Do Saloon? Do Saloon? É isso que eu consegui não pensar Na tua rima? Você botou em inglês Foda-se Ah, vira essas cobrinhas Tá Mas é legal Realmente faltava uma referência Aos Pile Oeste No Cuphead Isso é legal O meu tiro é menor Que isso? Se eu troco Vira qual? Ah, bom Se eu tiro Caraca Ó, o seu é mais interessante Porra Caraca Aqui tipo assim Minha mente ainda tá naquele outro bosque Sim Eu sei como é que é Tá, mas eu tô pegando já Essas coisinhas Elas vão e voltam Aquele pássaro joga Bomba ali Ela puxa o Cacto Eu gostei É só desviar aqui Eles vão voltar Eu tenho que ter noção disso Aí tem esse bicho Que ele traz um negócio lá Aí, tá Quando ela puxa o Cacto Vem dinamite Entendi Pra você dar o dash O parry ainda é dash? Nossa senhora O parry ainda é dash? Como assim? O parry ainda é com dash? Não Quando você tá na novinha? Não Daí é no nó Nossa, é muito confuso Não tem como Tá, acho que eu tô pegando o jeito Quando cair essa dinamite Vai explodir mais Beleza Não, foi bom você ter falado isso Porque eu não tinha notado Eu reparo nos padrões do bosque É isso que a gente precisa entender, né? Ó, ela puxa a corda Vai cair essa dinamite pequena Nossa, caralho Tem o EU Valeu Tava assustado Com saudade do tem o EU Agora não deu Ah, já era o EU Suíte venceu Valeu, mestre Você conseguiu me salvar Valeu Fase nova? Ou não? Ah, essa aqui eu vi Essa aqui eu vi no trailer Mas só isso também Ah, essa aqui tinha, né? Que legal O foguetezinho dela Ah, eu tentei, Brack Não valeu a pena Não valeu a pena Tá, tô manjando, tô manjando Ah, isso aqui explode, tá Nossa, difícil Tá, mas isso aqui é mais fácil que o outro Nossa, quanta fase Será? Neste aspirador Eu aspiro Vocês entram na dor O quê? Aham Peraí, o que tu falou ali? A relíquia é usada para liberar um boss secreto, se não me engano Que legal Lá no cemitério Ok Ok Essa vai ser uma série longa, gente Só para avisar Oh, legal Dica dinamite Eu não sei, mas quando eu jogo um você a sensação é diferente Como assim? Eu não fico tão antenado no jogo como eu deveria Aqui? Nesse? É Ou em todos? Acho que em todos, né? É muito bonitinho o aviãozinho dela Cuidado É a bomba em cima de cheiro, ele jogou Não morre longe, Bray Morre perto Ah, sim, vou tentar Aí, deu certo? Não deu certo, né? Não Felizmente Não vou roubar a sua vida, não Nem ia dar também O que? O que que me matou? Eu nem vi isso Foi aquela moedinha ali Eu tava sugando a tela do negócio dela Gostei Maria Eu adoro esse jogo A tradução desse jogo Eu só não entendi aquele cactuzinho ali Aquilo eu não vi ainda Não entendi o que tu faz Acho que é o cavalinho que joga, né? Saco Acho que eu vou diminuir o time da janela ali Com esse quadro aqui Não, ele vai jogar dinamite e vai explodir É, ele joga um cactuzinho esse cavalo Cavalo Cuidado, dinamite Uau, cara Eu sou muito bom nesse jogo Eu gosto muito desse jogo Eu acho que aqui não é bom usar o aviãozinho, não Aqui é Mas no outro não Por que não, mano? No outro não, porque é rápido demais Aqui? Tá, isso é diferente Aí, ó Não é porque é diferente que é ruim, né, Mad? Sim, mas não disse isso Mais respeito Me dá mais coisa pra dar parry? Quero dar um especial em você Obrigado Vai, vai pra outra fase, porra Quero entender sua próxima fase Aí, ela tá indo Tá, porra! Que? Ela ganhou uma linguiça Tá bom Um bife rosa Nossa, cai a linguiça pra baixo Que doido Tá, a linguiça cai pra baixo O quê? Uhum Minha linguiça é Cuiabana Mas o tempero é pura pimenta do sertão Tá, calma Calma Eu, calma aí, no caso Isso aí Calma aí Eu gosto dessa música Isso aqui tinha no trailer mesmo, né? Não lembro Aí, não dava Aí, ferrou O cara jogou na minha mão É, tá contigo, bro Aê, porra, também chegou Cuidado com essas linguiças, elas sobem Essas da caixinha Oh my god Oh my god Oh my god Oh my god Caramba Acho que aqui até dá pra ir de coração extra Não sei se vale a pena O que que a gente tá usando? Eu não tô usando nada Miss Chalice O que que eu tô usando? Eu não tô usando nada Cara, tava nem pertinho Tá, tá usando a Miss Chalice, né? E tiro, não faz diferença Será que eu devia... Eu vou pro Cap Red, eu acho Por quê? Porque daí eu posso usar outra coisa Eu vou usar um coração extra aqui Eu vou usar a Miss Chalice Só quero ver o que ela faz Tá Vamos lá Nossa Nossa Essa aí veio muita coisa ao mesmo tempo Não, não, não Foi muita coisa ao mesmo tempo Nossa Desculpa se eu saí do enquadramento, pessoal O Black é muito agitado Fiquei envolvente demais com a gameplay Ok, ela puxou o caco Dinamente caiu, ok Nossa, quanta coisa, velho Olha, desenhou de tudo Eu vi Tá, vai vir um nobu Vai vir um nobu Não, dá só back ground Dá só back ground, esquece Não damage essa, Brack Não damage Por que o Xenon dela fez aquilo? Ela faz isso Faz sentido Ó Brabo Ah, agora já vai rapidão, hein Vai, vai Aí Nossa, eu desviei do teu negócio achando cara de inimigo Pior que fica confuso mesmo Ai, o bife veio por trás, hein Nossa, já era pra mim Noobrack Não diga isso Você é muito novo Tome-lhe Cuidado pra não morrer Ai, morreu, morreu Eu vi, tá tudo bem Aí, nova fase Cuidado Eu vou imaginar Eu vou imaginar que dá pra pular É, dá pra passar nas partezinhas assim É Ai, eu tô com o especial Vai, vai sozinho, vai sozinho Não, eu tô nervoso Quer que eu voe então? Não Ai, eu tenho mais vida ainda Ai, é porque eu tô com a parada aqui da vida Tá vendo como é bom essa porra? Nossa, que merda Morri logo Aê Ui Boa Opa, pessoa nova aqui, Devine Fala Fala, meu bom E aí, Devine Uh Tá, segundo boss foi muito mais rápido Graças a Deus Pelo amor de Deus Era aquilo que era muito ruim mesmo Muito difícil Ó, cara A gente tá sofrendo um pouquinho com o primeiro boss O primeiro boss foi bem sofrido Esse aqui foi mais de boa Tá, beleza Aí Será que ela fala alguma coisa depois de derrotar? Não Você matou minha mãe Por que minha mãe, sei lá, uma vaca? Cara Pera, pera Tu quer ir pra cá primeiro? Vixe, eu ainda tenho que comprar a DLC? Ou o jogo? Opa Sou eu, Genésio Gamer Oi E esse é o primeiro Cada um duplica seus PV Até a próxima vitória Então, Vini Eu acho que vale a pena Só os dois boss que a gente jogou Vale a pena Vale a pena Tem muita coisa nova Faz a voz dele, Berg Saudações, jovens Estou caçando um mistério Mas não sei como progredir Aquela competição Um artefato quebrado Esse cemitério sinistro Opa Vamos no fono Vamos no fono, Vini Senti poderosas energias astrais Nesses três lugares Eu vou morrer Acho que já morri Eu vou morrer Deve vir algum Algum tipo de ordem Método para isso Eu já sei É aqui que a gente usa o A relíquia Dá para a gente não ir Na outra fase de avião Eu quero testar o tiro novo Dá Dá para a gente ir em outro Ah, não sei aqui Mas ainda bem Não, isso aí vai ser avião Com certeza, cara Escadinha Escadinha igual avião E vocês Enfim, uma plateia A cerimônia de medalhas E competição de escalada Já vai começar Sabia que era Para virar a esquerda Baixei a bola Depois desse segundo lugar Faz o campeão O que? Como é o nome dele? O campeão? Ter essas paracas Vário é nivelar muito por baixo Direito de competir se conquista Eu não cheguei em terceiro não Eu não sei se não Então, você viu Obrigado.